A bandeira da frente A bandeira da frente O povo que mais voa A gente disparo mais um favelado Sumido depois do enquadro Mídia ainda nos aponta como errado Tudo em estratégia para sermos revoltados Necessário Eu não sei dar motivo chapa errada Foi o atalho assim Serra o latilismo queima a palavra Meu povo corre, é descalço Eu não me calo Hoje eu posso ser o próximo Enquanto o favelado morre A favela não vence Nossa, jogamos É isso? É isso? É isso É isso Vai, vai ladrão Calma senhor, calma senhor Por favor senhor Eu dei amor na minha vida Calma senhor, por favor senhor Não me mata não senhor Não me mata não Não me mata não Por pedro tentando ser branco mano Se o peso do que eu carregar Tanto das câmeras é diferente Tenho que parar de querer ser Que eu nunca vou ser Por causa da minha pele Aqui tem enchente E o tratamento Não enquadra diferente Apenas por ser preto É foda querer ser bom Quando a primeira desigualdade Vem pro governo